Agora Rafael, falando nessa volta já, seu contrato comercial vai até maio, não é isso? É final da 3. Final da 3, e pode ser que o campeonato se estenda até depois desse teórico final que seria, sem a paralisação, seria até o final da 3. Você já pensa, a diretoria do comercial já entrou em contato, tem outros 12 jogadores, se eu não me engano, muitos deles titular, como o Ademir, o Brian, o Bruno Sabiá, enfim, que era titular e não perdeu espaço. Alguns jogadores que são jogadores, o OTAN, que entrou agora também, tem um contrato até o final da 3, provavelmente o comercial chegando nas fases finais, esse campeonato deve se estender um pouco mais. Você já entrou em contato com a diretoria, o que você pensa, a diretoria já falou com você, em relação ao contrato, não só seu, mas também de outros atletas, de outras divisões, o que você acha que isso deve ser feito para que ninguém saia perdendo? Muitos clubes vão ter esse problema, não só comercial. Eu acho que a federação vai abrir uma exceção, deve abrir uma exceção para que esses jogadores prorrogam o contrato automaticamente no campeonato. Porque esses atletas que já tem em contato até o final da 3, eles já podem até se dar um pré-contrato com outro clube. Está na lei isso, está na lei. Alguns tem em clube, outros não. Outros podem dar uma prioridade para o comercial de renovar até para uma Copa Paulista, quem sabe. Então nós temos que esperar realmente, eu vesti na mão da diretoria, essa parte, o contrato agora acaba em maio, a maioria, e espero o bom senso, tanto dos atletas, quanto da federação, porque não é só o comercial que vai passar por isso, mas vem aqui da série A1, da série A2 e da série A3 também, que vai ter esse problema com o contrato alto. Então, não vai ser corrogado por muito tempo também, vai se achar alguma fórmula, se voltar ao campeonato, de enxugar mais, deve-se enxugar mais, deve-se mudar o regulamento na competição. É uma coisa devido a essa pandemia, algumas coisas vão ser achatadas. Tudo está na mão hoje da federação, porque o problema não é só do comercial. Esperamos que se resolva da melhor maneira, que os atletas fiquem até o final e que nós consigamos o objetivo maior que é subir para a série A2.